Temos 20 elevado a x vezes 50 elevado a x, isso é igual a 10. Qual é o valor de x? Bem, aqui temos as alternativas. Temos aqui uma equação exponencial. Vamos lá, fique comigo encontrar o valor desse x. Observe que aqui temos um produto entre potências com o mesmo expoente. Então, podemos colocar esse expoente em evidência, ficando uma potência de um produto. Pegando aqui, apenas as bases, fica 20 vezes 50, e isso elevado a x. Beleza? Isso é igual a 10. Sendo assim, aqui podemos já calcular esse produto. 20 vezes 50, sabendo que 2 vezes 5 é igual a 10. Então, coloca 10 e completa com esses dois zeros aqui. Ficando 1.000. 1.000 elevado a x. Isso é igual a 10. Beleza. Esse 1.000, eu posso colocar com uma potência de base 10. Fica 10 elevado ao cubo, já que temos três zeros, né? Como 1.000 está elevado a x, o 10 elevado ao cubo, fica elevado a x. Isso é igual a 10. Beleza. Bem aqui, temos uma potência de uma potência. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes x, 3, x. Isso é igual a 10. Tranquilidade. Aqui nesse 10, não aparece expoente. Se não aparece, o expoente é igual a 1. Aí, você observa que chegamos numa igualdade entre potências com mesma base. Já que temos aqui mesmas bases, podemos cancelar as bases e igualar os expoentes. Ficando 3x igual a 1. Agora, ficou bem tranquilo para encontrarmos o valor de x. Como esse 3 está multiplicando x aqui, passo dividindo. Então, fica x igual a 1 sobre 1 dividido por 3. Beleza. x é igual a 1 terço. Certinho? Encontrado o valor de x aqui. Resolvemos esta equação exponencial. Podemos marcar o item B. B de beleza. Compreendido aí? Valeu.